Música Nós estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com Luiz Carlos Vicente, mais conhecido por Van Gogh. Que o Van Gogh que é um pré-candidato, está pretendendo nas convenções que acontecem entre 20 de julho a 5 de agosto, ter homologado pelo partido seu nome como candidato a prefeito de Caratim. Van Gogh, e como é viver nesse ambiente atual da política brasileira? Como é que é você que pretende exercer um cargo político, como viver nesse atual momento? Oi, Dilson, como já disse, eu tenho mais de 20 e tantos anos de militância política, né? A gente, como diz, já tem um conhecimento de que a política sempre teve muita sujeira, né? A gente sabe disso. Mas a gente está vendo agora, até eu mesmo que não sou de assustar, não, mas a gente tem dia que a gente está assistindo um jornal, uma televisão, a gente fica assustado com... Você vê que até o próprio Paulo Malu falou que estava com nojo, né? Enlojeado. Se ele está enlojeado... Quando o Malu já fica enlojeado, porque a situação está ruim, né? Então nós chegamos a um ponto, acho que a gente chegou ao fundo do poço, ou passou do fundo do poço, né? Porque a situação é tão ruim, é tão dramática que a gente vê que a gente fica assustado. Porque isso é ruim para a sociedade, isso não é ruim para os políticos, não. Mas, de certa maneira, até assusta as pessoas em se envolverem na vida pública, na política do município. Com certeza, com certeza. As pessoas estão... Que a gente estava até conversando com um amigo ali na praça, no Pierre, ali no Barão, estava o Barão lá e um amigo dele, eu estava conversando, o Pierre me apresentou a ele e ele falou, esse aqui é o Van Gogh, nosso candidato a prefeito. Aí ele já falou assim, ah, é mais um ladrão. Falou assim? Então é uma noção que as pessoas estão tendo do político, né? Você já fala em política e já fala em ladrão. Um ladrão. Então, o que está acontecendo... E a gente sabe que não é assim, né? É. Nem todo político é ladrão, da mesma maneira que nem todo pastor é... é santo, nem todo jornalista é sério. Todo tem aquele lado bom e o lado ruim. Nem todo comerciante é honesto, tem muito desonesto no meio também e por aí vai. Infelizmente, na política, a maioria é o lado ruim, né? E a gente vê em Brasília, a gente vê... Não é só PT, PMDB, Guilherme Nula... Você falou no PT. Você que fez parte do PT. Nossa, é uma decepção. Te chateia essa situação? Eu estive nesse partido e não era isso que a gente queria? É uma decepção. É uma decepção muito grande, né? Inclusive, no primeiro partido que eu filiei, a gente tinha aquela confiança, né? Havia um ideal? Havia um ideal. Havia, sim. A gente viu que esse ideal foi perdendo, foi perdendo. Aí eles lutavam pelo poder, né? Foi aquela luta pelo poder. Aí foi juntando todo mundo, misturando com Sarney, com outros... Até o Antônio Carlos Magalhães, né? É, Antônio Carlos Magalhães, até o Maluf, né? O Lula abraçou até o Maluf uma vez em São Paulo. Então, o Lula, realmente, o Maluf já está indignado. Então, a gente viu que foi virando aquela questão do poder. Eu quero o poder, eu quero o poder. Aí chegaram ao poder, aí não querem mais sair do poder. Então, como eles acham e sabem que, infelizmente, a maioria da política, o poder é o poder financeiro, aí eles começaram a fazer o mesmo que os outros faziam, né? Que é, vamos roubar daqui, vamos roubar dali. Você vê que a Petrobras, uma empresa multinacional, aliás, uma empresa nacional que era uma das maiores do mundo, né? Eles conseguiram acabar com a empresa daquela. Pelo que eu vi no jornal outro dia, mais de um milhão de pessoas já foram demitidas, só em função da questão da Petrobras. O que isso representa para um país como o Brasil. Aí depois eles vão para Belo Monte e eles roubam mais 150 milhões. Eles vão fazer os estados da copra, roubam mais bilhões. Não tem país que aguenta isso. Então, a sociedade tem razão, eu não tiro razão de quando eu falo com a pessoa que eu sou candidato a prefeito, que eu sou político, ele me chamar de ladrão, não. Aí eu tenho que explicar para ele, explicar. Muitas vezes você nem consegue convencer. Tem que tentar convencer a pessoa que nem todo mundo é igual, né? Não, porque já tomou aquela noção, né? Os cinco dedos da mão não são iguais, né? Os quatro também não são, não, né? Bem lembrado. Mas, Van Gogh, como é que você está vendo essa questão da presidência da República, esse processo de impeachment e essa possibilidade de um governo, a partir de então, com Michel Temer, se aconteceu o impeachment da Dilma? A questão do governo da Dilma, infelizmente, que era um governo que, igual o Lula, todo mundo tinha uma esperança, a sociedade tinha uma esperança muito grande. E ela viu, a sociedade viu essa esperança aí para o buraco, né? Muito mesmo, afundou mesmo. E a gente vê que o governo não tem mais condições. Perdeu a credibilidade perante a sociedade? Você não tem, mas você pode ter 20, 50 anos de política. O dia que você faz um dano à sociedade, que você perde a credibilidade, você não recupera mais. Então, foi o que aconteceu com o governo, principalmente com o governo da Dilma. E a questão é o seguinte, o Michel Temer também, ele já está perdendo, se ele tinha alguma credibilidade, ele está perdendo, porque ele já fez até discurso de posse, né? Ele já lançou até o discurso da posse dele como presidente, mas ele já perdeu a credibilidade também, porque tudo que era roubado lá para o PT, uma partinha para o PMDB. Você não vê do Belo Monte? 150 milhões, 75 para o PT, 75 para o PMDB. Então, perde a legitimidade perante a sociedade, perante a justiça também. E como é que faz, então, se Dilma é ruim, Temer é ruim, como é que vão fazer? Botar um outro lá para tentar ver se é bom? Tem o Cunha e o... O Renan ainda, né? O Renan, né? Sim, mas eu estou falando da presidência. Não, mas eu estou dizendo assim, de ruim vai passar para péssimo. Sim, mas por exemplo, vamos dizer que o TSE caça diploma de Dilma e diploma do Temer. Sim. Diplomação dos dois. Aí o que acontece? Entra o presidente do Congresso com prazo de 90 dias para uma nova eleição. Entrar um outro lá vai resolver? A questão é essa, né? Porque que nomes que nós temos no país hoje para representar a sociedade? Nós não temos nomes do país. Entendeu? A Marina Silva, eles falam muito da Marina Silva, mas eu acho a Marina Silva uma política muito fraquinha. Pode ter boa intenção, mas já dizia os antigos, boa intenção e o inferno está cheio. Porque você não governa com boa intenção. O Marquantone tinha excelente intenção, excelente pessoa, mas você chega para comandar, você não tem comando, você não tem... Primeiro que ela não participa de nada. Estou dizendo da Marina, porque é o exemplo que a gente está falando mais hoje, que seria o bom para o país, seria a Marina Silva. Mas você, você vê que a pessoa, você está na política, você tem que participar da política todo dia. Entendeu? Você não fica 4, 8, 10 anos no momento da política sem participar de nada. Igual a Luiz Helena do pessoal. Esperando o momento da eleição para aparecer. A Luiz Helena do pessoal, ela desapareceu do Senado Nacional por isso, porque ela era muito atuante quando era senadora. Depois que ela não era senadora mais, ela desapareceu. Então você perde credibilidade. Eu lembro da Marina Silva, ela não fala nada, ela não aparece nada, ela não contesta nada. E depois vem com opiniões, porque ela mesmo quer que anule a eleição... E faça uma eleição geral. Uma eleição geral. Mas você não tem nomes para o país. Você vai lançar o quê? Do PMDB, você vai lançar do PP, você vai lançar do DEM. São os mesmos nomes que estão envolvidos nessa sujeirada. Mas não seria o caso de o erro não estar nas pessoas e sim no sistema? O sistema é errado. O sistema, ele é um sistema que já nasce corrupto, né? Porque o sistema brasileiro de política é o poder econômico. Ele já facilita isso, né? Ele é o sistema do poder econômico. Você vê que um vereador do municípiozinho, pequeno, ele já elege se ele tiver um poder econômicozinho. Se não for o poder econômico, é uma rara exceção. Aí vai para o governo do Estado, um deputado, ele é eleito pelo poder econômico. Vai para o governador, ele é eleito pelo poder econômico. Então, tudo é eleito pelo poder econômico. Depois chega lá o poder econômico que manda. Então, o sistema já é errado. Mas, para você mudar o sistema, ele é uma questão muito longa. Então, essa questão de prender esses poderosos, agora que a gente nunca viu no Brasil, está sendo muito bom para o país. Isso, pelo menos, dá uma virada nesse sistema sujo, que as pessoas começam a cobrar mais. As pessoas também já tomam um pouco de medo. Falando, se eu fizer muita bobagem, posso fazer até bobagem, mas menos. Se eu fizer muita bobagem, eu for com muita sede na roubalheira, eu posso acabar preso igual a eles. Você é o presidente da Câmara de Vereadores Voluntários, trabalho voluntário. Trabalho que não tem remuneração. E muitos falam até que vocês fazem uma fiscalização melhor do que a Câmara, que foi eleita e que tem um salário de R$ 9.015,00 por mês para cada um dos 17 vereadores. O que você acha dessa situação, desse salário alto para vereador? Eu acho um absurdo. Eu acho que um município pobre igual a Caratinga... Você sabe que nós temos índice de pobreza comparável ao norte de Minas, que é a região mais pobre de Minas. Mais de 80% da nossa população vive com um salário mínimo ou menos. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo um município igual a Caratinga, ele ter 17 vereadores ganhando R$ 9.000,00 por mês. Mais mordomia para isso, mais telefone, mais combustível para andar à vontade. Tem um presidente da Câmara que tem um carro especialmente para ele. Ele anda de carro dia e noite, o carro oficial da Câmara. Isso é um absurdo. Eu acho que pelo menos ele deveria reduzir 50% o valor do salário do vereador de Caratinga. E do prefeito também. Eu acho que o prefeito de Caratinga atualmente está com R$ 14.500,00. Mas agora, no final desse período, tem mais um aumento. Ele está congelado. O que o Marco Antônio recebe hoje é o mesmo que o João Busco recebeu nos quatro anos dele. Então, eu acho que deveria, no mínimo, ficar congelado esse salário. Não precisaria desse aumento. Mas você não acha que, pela importância do cargo e pelo fato da pessoa ter que abdicar de todo o trabalho dela, se tiver um cargo menor, não facilita as falcatruas? Não, eu acho que não. A pessoa sendo honesta, porque eu ganho, eu tenho uma vida toda trabalhando com o TV. Mais de 20, 25 anos trabalhando com o TV. Graças a Deus, e eu aprendi isso com o meu pai, a gente vivia com aquilo que a gente tem. Com honestidade, eu aprendi muito com o meu pai sobre isso. Não adianta, se você não tem a índole boa, não adianta você ganhar R$ 14,00, você ganhar R$ 30,00, você ganhar R$ 60,00. Você quer mais. Você quer mais e mais e mais. É a questão de Brasília, lá da Petrobras. Mas, se roubou R$ 100,00, rouba R$ 200,00, não, nós queremos mais, nós queremos R$ 1,00, aí roubou R$ 1,00, não, não está bom, não, nós queremos R$ 2,00, R$ 3,00, então, eu acho que um prefeito de Caratinga, no próximo andado, ele ganhar R$ 14.500, eu acho que estaria muito bom. Um vereador voltar o salário dele para metade, eu acho que estaria muito bom. Isso não resolve o problema do município, mas um município pobre, você dá o exemplo para a sociedade. A sociedade ganha um salário, menos que um salário, a maioria não ganha nem isso, porque estão desempregados, mas aqui nós estamos dando um exemplo, nós ganhamos R$ 5.000,00 aqui, e desconta o imposto aqui, nós estamos ganhando R$ 3,00, R$ 3,00 e pouco, R$ 4,00, então, nós estamos mostrando para a sociedade que nós temos responsabilidade, eu acho que isso é muito importante. Mas, logo, eu queria te agradecer a sua presença, o nosso tempo infelizmente esgotou, e desejar que você tenha muita sorte, e Deus te abençoe muito nessa sua empreitada, e que tudo possa correr bem para a sua campanha. É disso, mais uma vez, nos sinceros agradecimentos, agradecimento ao nosso câmera minha ali, o Igor, ao meu concorrente direto, o Carraro, né, e agradecer principalmente à sociedade, deixa eu colocar até o meu chapéu de campanha aqui, agradecer à população de Caratinga, que a gente vem e vai apresentar um projeto, um plano de governo para a sociedade, e pode ter certeza que eu tenho conhecimento de política, mais de 20 anos, sou militante político, e a gente vai fazer um projeto de governo, um plano de geração de emprego, de renda e desenvolvimento, para beneficiar a população de Caratinga. Muito obrigado a você e à população de Caratinga. Bom, e assim, nós chegamos ao final de mais um Semana Entrevista, marcando encontro para a próxima semana, quando teremos um outro pré-candidato, para que ele fale um pouco daquilo que ele pretende fazer pela nossa cidade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto